Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Na última sexta-feira, Bolsonaro afirmou no seu Twitter que o governo pretende descentralizar investimentos em faculdades de filosofia e sociologia e passar para áreas que, nas palavras dele, gerem retorno imediato ao contribuinte como engenharia, veterinária e medicina. E lógico que isso causou enfurecimento entre os esquerdistas que há muito tempo dominam as áreas de humanas nas universidades. E entre a extrema imprensa, que tenta ridicularizar qualquer nova postura do governo. Inclusive vi até um vídeo do Vila dando seus habituais xiliques no Jornal da Manhã com essa notícia. Bom, essa decisão veio do novo ministro da Educação, Abraham Wentraub. O ministro se inspirou no Japão, que desde 2015 adota essa medida de investir o dinheiro dos cidadãos em cursos que os favoreçam diretamente. tais como medicina, enfermagem, engenharia e etc. E que bom que hoje temos um governo que busca referências no Japão e não em Cuba. Mas o fato é que com essa nova providência ninguém está declarando que as áreas de humanas com os cursos aí de sociologia, filosofia e história não são importantes. Apenas que em um país quebrado como o Brasil, em um país onde o povo enfrenta todo tipo de dificuldade, um médico tem muito mais utilidade prática para a sociedade que um sociólogo, por exemplo. Eu tenho formação de humanas, fiz faculdade de publicidade e adoro filosofia. Para se ter uma ideia, eu leio aí uma média de 20 a 30 livros por ano. E eu diria que 70% deles são de filosofia e de política. Mas antes de dizer o que eu penso dessa medida do nosso ministro da educação, preciso deixar claro que sou completamente contra a existência de universidades públicas. Para mim, o Estado deveria apenas bancar um ensino fundamental de extrema qualidade e o ensino superior ficar por conta da iniciativa privada. Com o governo fomentando um sistema de vouchers para aqueles que não têm condições de bancar seus estudos. Esse é o modelo que eu mais acredito. Agora, um fato indiscutível é que desde o fim do regime militar e intensificado nos governos tucanos, que estabeleceram aí o método socioconstrutivista e a tal progressão continuada, onde o aluno passa de ano sem ter aprendido nada, o ensino fundamental brasileiro foi completamente destruído e transformado em um centro preparatório de militantes, onde os alunos aprendem que são oprimidos pela dinâmica classista da sociedade, bem ao gosto do Paulo Freire, enquanto o ensino superior se converteu em uma fábrica de alienados que precisam mostrar seus diplomas se quiserem sustentar aí suas famílias. Todos os anos, os cursos superiores recebem uma horda de analfabetos funcionais incapazes aí de interpretar um texto. E quando falo texto, não me refiro a uma página da Crítica da Razão Pura de Kant. Falo de um texto simples, com início, meio e fim. E depois de graduados, esses indivíduos permanecem sem a menor capacidade de atuar em qualquer área de conhecimento específico, mas versados em todo tipo de bobagem ideológica, cheios de teorias revolucionárias para consertar o mundo, mas sem a menor ideia de como vão pagar o próprio aluguel. E para piorar aí essa triste realidade do nosso país, as universidades públicas que são bancadas com dinheiro do contribuinte são tomadas por filhinhos de papai, que tiveram aí condições de estudar em colégios caros, enquanto aqueles que possuem menos condições financeiras se desdobram em dois empregos para conseguirem pagar uma faculdade particular de qualidade duvidável. Até o FIES, que o PT tanto se orgulha, apenas serviu para endividar os seus beneficiários. Hoje, 60% deles estão inadimplentes. A dívida já chega a 13 bilhões, ou seja, o PT colocou o filho da empregada doméstica na faculdade e, em troca, ele foi parar no SPC. Mas voltando aqui para a medida que o governo pretende adotar, hoje os cursos de humanas nas universidades públicas estão completamente ideologizados, hegemonicamente dominados pela esquerda. O aluno completamente doutrinado e sem a menor capacidade de conceber aí um pensamento crítico, por ser incentivado pelos seus professores a ler apenas os pensadores da cartilha revolucionária, se torna o típico militante do PSOL. Para ilustrar melhor aí o que eu estou falando, basta ver algumas fotos de como ficam os campos dessas faculdades. Bom, vou usar a filosofia como exemplo do que eu estou querendo expor aqui. As pessoas que escolhem esse curso deveriam fazer isso por amor, como aponta a própria etimologia da palavra. Filosofia em grego significa amor ao conhecimento, amor à sabedoria. E o verdadeiro amor não espera nada em troca, nem mesmo o próprio sustento. Ou seja, a filosofia não poderia jamais ser um meio, mas sim um fim em si mesmo. A busca pela sabedoria deveria ser a única recompensa do filósofo. E o seu sustento profissional apenas uma mera consequência inesperada. Sendo assim, o curso deveria ser restrito, justamente pelo fato de sua função ser a de formar uma elite intelectual. Coisa que o Brasil não tem. O filósofo deveria ser comprometido única e exclusivamente com o conhecimento. É claro que esse curso pode formar professores, por exemplo, o que possibilitaria ao sujeito ganhar a vida ensinando outras pessoas. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa não pode ser a motivação, e sim uma consequência. Dentro dessa perspectiva, o curso de filosofia não poderia ser algo democrático, disponível aí para qualquer tipo de pessoa, e sim para uma pequena elite disposta e preparada para encarar todo o ônus dessa escolha. Mas hoje, as salas de filosofia, ao invés de serem compostas aí por aspirantes intelectuais, sedentos por sabedoria, são ocupadas por uma horda de idiotas úteis, que com seus cabelinhos desgrenhados, camisas xadrezes e sandálias de couro, são doutrinados e privados do pensamento contraditório. O que os impossibilitam de enxergarem aí o mundo fora da caixinha progressista em que vivem. Agora, imagina uma família que mora aí em uma comunidade carente, em que o pai ganha um salário mínimo e a mãe é só uma dona de casa. O que seria mais útil para essa família? O filho chegar em casa com um diploma de filósofo ou de engenheiro? O que possibilitaria, de forma mais prática, tirar essa família da margem da extrema pobreza? Então você que paga seus impostos e assim banca a formação de profissionais nas universidades públicas, deveria pensar através desse prisma também. E se você ainda não entendeu e continua indignado aí com essa medida do governo, coloca uma coisa na sua cabeça. Bolsonaro não vai acabar com as faculdades de filosofia, de sociologia, de história ou de ciências políticas. A proposta é apenas não priorizar os investimentos públicos nestes cursos, mas em cursos que deem um retorno prático ao contribuinte, como medicina, engenharia, enfermagem, veterinária, etc. Quem quiser ficar pichando o campus da faculdade, quem quiser ficar fumando maconha, enquanto cria teorias utópicas de como o mundo deveria ser, quem quiser ser doutrinado pela Marcia Tiburi, e quem quiser aprender a odiar a classe média com a Marilena Schaui, que faça tudo isso com o próprio recurso, e não com o meu e com o seu dinheiro. E por hoje é isso aí, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo, deixe aqui nos comentários a sua opinião, confere se está tudo ok com a sua inscrição, e com o sininho, e como você já sabe, está cada dia mais difícil depender do YouTube para fazer vídeos. Por isso, se puder contribuir com o canal com qualquer valor, vou deixar o link do nosso Apoia-se aqui na descrição. Então, até o próximo vídeo. Valeu!